Olá galerinha, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje é Roblox MyFest. A amiguinha está aqui com a gente. Sim. A amiguinha está dançando bem, né amiguinha? E ali é o que? Uma melancia, é? É amiguinha, uma melancia. Olha para a melancia, gente, com a boca, e tem boca aberta, nossa. Vou te deplorar, amiguinha. Se eu chegar perto dela, acontece o que? Nada. Quando eu chegar perto da amiguinha, eu vou coletar ela, amiguinha. Só que a fazenda dele ainda está início, né? É, mas está um pouquinho aluída, amiguinha. Tem muita coisa ainda para fazer, ó. Aqui, olha, meus animais, amiguinha. Eu tenho mais que isso aqui. Eu só não consigo equipar porque não tenho espaço. Tem até uma galinha de ouro, amiguinha. Ai, que bonitinha. Tem uma galinha de ouro, amiguinha. Ela bota coisinha de ouro. É um ovo de ouro, né? Esse aqui, eu não sei o que, é um turkey? Não, um peru, não. Peru? Coitou do peru. É um peru. É um peru, sim. É um peru. É bonito o peru. Ai, eu boto o ovo aqui, amiguinha. Ó, eu sentei nele, hein? Vamos, peru. Ai! Vai derrubar, socorro! Socorro! Volta, não foi, não. Acho que não foi. Acho que ele gostou muito porque você deu, amiguinha. Ah, então vou para esse aqui que tem um chifre grande. É um búfalo, amiguinha. É um búfalo. Um búfalo. Calma, búfalo. Vai. Deixa eu ver o que é aquilo. Ai! Búfalo. Então, ele é mais calminho, ó. O peru é um pouco nervoso. Deixa eu ver aqui a vaca. Ó, a vaca também é calminha, ó. Chegou o pintinho azul. Ou é galinha azul? Galinha azul. Bom, vou desafiar o peru. Só porque ele tentou me derrubar. Vamos, peru. Agora ele ficou calma. Socorro! Peruzinho, me deixe cair, não, peru. Amiguinha, muito engraçada. Ai, a minha vaca bota um leite aqui. Deixa eu pegar. Acho que é um leite de vaca, né? É, leite. Ou é de búfalo. Acho que é de búfalo. Não sei. Olha como é bom, gente. Ai, vou cair. Amiguinha. Pega, a vaca vai me morder. A vaca vai me morder com essa bocona. Amiguinha, você não acha melhor sair dançando esse peru. Ai, Jesus, amor. Olha, eu vou achifrada agora. Essas animais estão fazendo a revolta, né, amiguinha? Né? Até agora eu vou coletar essas melancias de Halloween, amiguinha. Olha a cara das melancias. Coletei. Quando você coleta, é a imagem da melancia que não se eu inventar. Ai, mana, que legal. Vou plantar aqui umas coisinhas. Enquanto eu cresço aqui, eu vou plantar bem rapidão. Porque eu quero comprar alguma coisa aqui, amiguinha. Bom, eu vou comprar aqui alguma coisa, ó. Vou ter que comprar alguma coisinha de pé. Porque eu já tenho todo no morcego. Não sei o que o morcego dá. Mordida. O morcego, ele morde. Vou ocupar uma semente de velocidade. Depois que eu acabar com a... Gente, trabalhei aqui, mas não consegui coletar nada. Deixa eu plantar aqui de novo. Será que eu tenho um trigo suficiente, mano? Tem um 64, amiguinha. Adivinha o que eu vou fazer com 64? Não sei. Eu vou iniciar o evento, amiguinha. Você quer participar? Eu quero. Que evento? Tem evento aqui, né? Vou criar uma. Amiguinha, acho que eu vou comprar galinha. Deixa eu ver quantas galinhas eu tenho pra não comprar tantas e ficar... Ó, eu tenho... Deixa eu ver. Deu quatro galinhas. Acho que ele não conta de ouro. Ó, ele tem três... Ó, tem três ovos aqui. Três ovos. Pera aí, eu vou coletar já já. Ó, uma. Você tem um quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora você tem quatro ovos. Eita, que é item bom. O chocolate tá tudo aqui. Olha o que é bom. É leite, é tudo. E o peru tá com raiva. Me derruba toda hora. Acho que não foi muito acusado, cara. Mas eu gostei do rabo dele. Ó, como é interessante, né? Parece um girassol. Parece um pavão. E bonito. Peruzinho lindo. Ó... Eita, iniciaram o evento. Vou lá, amiguinha. O que será que eles vão votar? Eu voto no vermelho. Ah, eu vou no vermelho também. Vamos ver. Vou pintando. Já tô pintando minhas galinhas. Já tô pintando minhas galinhas, amiguinha. Eu também tô pintando minhas galinhas. Vem aqui pra pintar você. Pra você não ficar assim, sem nada. Fui pintando minhas galinhas. Tô pintando minhas galinhas tudo, amiguinha. Tô pintando todas minhas galinhas. Vem cá pra ser pintadas. Vem. Nossa. Pera aí. Vou pintar a galinha. Pintei a galinha. Todos estão agora vermelhos, amiguinha. Com cor de raiva, amiguinha. Cor de raiva. Agora o bicho vai pegar. Pro seu lado. Vai nascer ovo tudo vermelho. Agora vou voltar pra minha fazenda. Porque acho que vai demorar um pouquinho. Vai demorar um minuto. Acho que já já eu vou. Bom, eu vou lá na minha fazenda. Porque eu já completei tudo, né? Pera aí. Ah, não pode sair da parte. Ah, se eu sair daqui eu vou perder a parte, amiguinha. Bom, eu vou ficar. Porque eu não quero perder. Ó, peguei um presente aqui. Peguei um presente. Ó, estão pintando ainda de novo, né? Contagem regressiva. Qual é a que vai receber, ó? Peguei uma galinha normal. Eu também. Peguei uma galinha de ouro, amiguinha. Consegui uma galinha de ouro. Agora tem duas galinhas, amiguinha. Olha que melancia. Gostei. Fiquei com duas galinhas. Uma normal e uma de ouro também. Deixa eu plantar aqui. Os tomates, os tomatinhos, ó. Eu vou precisar de dez galinhas. Iniciei. Amiguinha, eu iniciei o evento. Iniciei já. Vou escolher a minha cor vermelha. Escolhi a cor vermelha, amiguinha. Estou todo mundo pintando de vermelho, amiguinha. Já estou... Ó, o vermelho já está ganhando. Vai ainda no rosa, amiguinha? Vai pintar as galinhas de rosa ainda, amiguinha? Não, mas depois eu mudei. Botei vermelho. Ah. Falta uma aqui para não se pintar. Já pintei. Já pintei tudo, amiguinha. Só tive tempo de pintar uma. Quando eu olhei, já está tudo pintado. Esses galas tudo vermelho, né, amiguinha? Tem que esperar 24 minutos para iniciar de novo, amiguinha. Sabia? Bem, nessa galinha tem como iniciar o tesouro. A caça ao tesouro, amiguinha. Já já eu vou ver quando acabar aqui uns 15 segundos. Eu peguei o levo na minha fazenda. Agora eu fiquei pobre, amiguinha. Ó, consegui tudo de novo. Ó, muito bom. Ai, meu Deus. Olha isso aqui, mano. Essa melancia aqui, amiguinha. Vai te pegar à noite. Nossa, essa melancia está um pouco assustada. Né? Agora eu vou plantar aqui. Ah, acabou. Então eu vou regar isso aqui. Vou pegar todos os tomates, amiguinha. Será que eu pego e coleto agora a melancia? Você pode coletar? Pode. Tá, vou coletar aqui essa bonitinha. Gostei. Vou plantar aqui, ó. Um tomate gelar. Amiguinho, vou ver aqui a caça do tesouro. Tesouro? Quero tesouro. Vim aqui em busca do tesouro. Iniciei. Ah, preciso botar dois tesouros. Vou botar bem aqui, ó. Um. Vou botar esse aqui. Ó, botei um. Botei um, galerinha. Botei já um. Vou botar outro, amiguinha. Não pode olhar, hein, amiguinha? Não pode, não pode, não pode. Pegar esse tesourinho aqui. Bom. Vou levar esse tesouro. Pra cá, ó. Será que pode? Ó, pode. Vou botar aqui, ó. Vou botar bem aqui. Amiguinha, já botei todos os tesouros. Iniciei, amiguinha. Iniciei. Ó, peguei um presente aqui. Iniciei o tesouro, amiguinha. Tenta achar todos os tesouros que eu botei, amiguinha. Quero ver você achar, ó. Amiguinha tá indo pra lá. O que será? Eita, amiguinha. O que é isso, amiguinha? É uma pá com o achar o tesouro. Amiguinha, você não vai achar o tesouro. Não. Não vai. Amiguinha, não vai achar o tesouro. Amiguinha, não vai achar o tesouro. Amiguinha, você está quente. Está quente. Quente. Aí você vai ficar parado, você vai ficar frio, amiguinha. Vai ficar congelando. Tá congelando, fica aí. Quente, esquentando. Já tá começando a esquentar. Tá começando a esquentar. Andando mais pra frente, amiguinha. Vai esquentar mais. Tá esquentando mais. Está perdendo folga, amiguinho. Amiguinha. Vou te dar uma dica, amiguinha. Está perto de uma máquina. E eu estou perto dele. Amiguinha, vai achar o tesouro. Está um pouquinho. Não vou dar mais dica. Não vou dar mais dica. Está muito perto do tesouro. Amiguinha está... Nossa, do pé do tesouro. Nossa, amiguinha. Veio o tesouro? Não, amiguinha está usando o tesouro rápido. Está usando o tesouro, amiguinha. Ó, você está quente aí também. Está quente aí. Está quente bem aí. Bem aí. É. Não estava aí, está frio. Vamos dar mais pra frente. Não achou não aqui, amiguinha. Aqui, 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 aqui. Muito difícil. Mas o tesouro estava bem aqui, amiguinha. Ali no cano, amiguinha. Você jogou muito bem, amiguinha. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e tchau. Tchau.